As obras estão a ser feitas por aquilo que eu conheço. Quando cheguei, na altura, podemos estar aqui a falar daquela nova cidade, o Quilambaquiage. No meu ponto de vista, por aquilo que eu conheço de Angola, está evoluindo muito bem, muito rápido. Houve uma grande evolução a nível de estradas, muita coisa. Como é que vocês próprios vêem? O estarem a demolir bairros e construírem casas sociais na Zona do Zango, Quilambaquiage, Ramiro, Cacoaco. Acho isso muito bem. No meu ponto de vista, isto tem mais de 15 anos, nível de construção. Tem muita coisa ainda para se construir, mas já está muito bom. Por aquilo, quando eu cheguei, e o que está agora, já se desenvolveu muita coisa. Eu sinto-me muito bem, sinto-me realizado nas funções que desempenho aqui em Angola. Gosto muito de Angola. Gosto muito de Angola, sinto-me bem em Angola. É tipo aquela música do Yuri da Cunha. Eu vivo bem, eu como bem. O povo angolano é um povo muito hospitaleiro. As obras da China, aquilo foi uma coisa que me espantou. Eu nunca tinha entrado num arranha-céu, um edifício com 90 italandares. Não tenho dúvidas disso, que a nível de engenharia, eles estão muito bem posicionados. O chinês é um povo lutador. Ele veio cá com uma missão, de trabalhar. E se não cumprir, a única coisa que pode acontecer é os próprios administradores não estarem contentes e repatriávamos. Eles vieram com uma missão de trabalhar. Eu, pessoalmente, sou portista. Sou portista e os meus filhos. Tenho um também que é portista e outro é benfiquista. Nós tínhamos lá o Djalma, que joga na seleção angolana. O Mantorras, infelizmente a lesão dele foi o fim da carreira dele. Ele era um grande jogador. Apesar de eu não ser benfiquista, admiro como jogador. Ele, no Benfica, ele foi um ágio. Ele foi um ágio. Ele é ídolo de muitos, muitos miúdos. Vem o Mantorras como o antigo Eusébio. Ele, quando entrava, ele marcava golos. Eu gosto muito da semba, da kizomba. Adoro. Olha, gosto muito daquele puto português. Aquela música da sogra. Eu tenho, 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 tenho isso no carro. Eu no carro tenho muitos temas. Também gosto do... Aquele músico que conta o Cristo. A iola, a perla. Também gosto muito pelo Anselmo Ralf. Daqui por 15 anos isto estará muito bom. Melhor educação, melhor saúde, transporte. Eu adoro Angola. Eu adoro Angola. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Amar Angola. Este programa que lhe mostra tudo sobre a comunidade estrangeira que escolheu o nosso país para viver e trabalhar. Já sabe, pode rever esta reportagem no YouTube através do canal Novo Angola. Agora, pode acompanhar-nos também em direto pela internet através do endereço tpai.tv barra live. Passo bem. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.